Olá gente, povo negro do Recôncavo da Bahia. Estou aqui para incentivar a Beleza Negra de 2017, um evento promovido pelas Prefeituras de Cruz das Almas, através do governo do povo. Chegando aqui agora na Multiuso para participar do desfile da Beleza Negra, uma ação importante do governo do povo, que foi instalado desde 2005 e que infelizmente foi sepultado no governo passado. Eu quero parabenizar Tavo, secretário de Políticas Especiais e toda a sua equipe, que está resgatando todas as comemorações do mês da consciência negra, o mês de novembro, que é um mês importante para a gente refletir, debater e combater definitivamente a desigualdade racial.